Fala turma, Jaime Desce aqui com mais um episódio do nosso podcast e hoje com o Marcos para a gente está trocando uma ideia aqui e antes pessoal de nós iniciarmos o nosso podcast gostaria de convidar a todos para estarem nos acompanhando nas nossas redes sociais lá no nosso canal do YouTube não se esqueçam de ativar o sininho para ficar por dentro das notificações e ficar por dentro dos episódios que a gente vai estar publicando lá. Acompanhe a gente também lá no Instagram, no Facebook, no TikTok e na oportunidade o Marcos vai passar também as redes sociais dele para vocês aqui e pessoal gostaria de convidar a todos também para estar indicando aqui embaixo personalidades assim como o assunto que vocês queiram que a gente aborde aqui no decorrer dos episódios. Galera, quem quiser nos apoiar, mande mensagem para a gente aqui no privado, por favor, para a gente estar mandando os planos que a gente oferece aqui como apoiador. Muito obrigado a todos por nos acompanhar e bora iniciar aqui o podcast, né? E aí Marcão, para a galera que está nos acompanhando ali que não conhece o Marcos, fala um feedback pessoal aí, quem que é Marcos? Marcos é um morador aí há 46 anos aí de Varda da Palma, também conhecido também aí no mundo da música local, né? Sou percussionista, faço parte da banda de música aí da nossa cidade, já lá se vai uns 32 anos já. 32 anos? É, eles falaram lá que eu já sou até o patrimônio. Vixe, nossa, já tem que tomar você como patrimônio. Já sabendo essa informação, desculpa te cortar aí, qualquer dia você vai trazer o instrumento para nós tocar aqui então? É, difícil é um tanto, né? O percussionista toca instrumento, são diferentes tipos de instrumento, são vários. E também a gente está aí nessa carreira aí do empreendedorismo, né? Eu sou pintor profissional, pintor residencial, tenho uma empresa, é a Marcos Black Pinturas e Textura, segue nós lá também no Instagram. Aí o Marcão já vai virar apoiador nosso aí também, viu pessoal? Não, com certeza, estamos aí fechando aí uns meio milhão de reais. Uma parceria, né, Marcos? Dá para estruturar a bagaça. E lá no nosso Instagram lá tem vários trabalhos lá que a gente faz isso com textura, com pinturas decorativas, pinturas metálicas, residencial, entendeu? E é isso aí, cara. Ô Marcão, eu já observei que diversas pessoas não te chamam pelo nome, né, Marcos? Às vezes te chamam de Black ou outros nomes também. De onde é que veio Black? Cara, isso é interessante. Na minha adolescência ali, com uns 13, 14 anos de idade, a época que eu acho que alguns aí, os mais novos não vão conhecer, mas a galera aí do 40 anos aí já vai saber o que eu estou falando aí, que era danceteria Belvedere. E a gente tinha uma turma, né? Eu fazia parte, hoje se chama de tribo, né? Eu fazia parte de várias tribos. E a gente gostava muito de dançar, dançar passinha, a galera começando aí o hip hop. Marcão, então já foi do Blake, já e tudo bem. Vixe, você já está doido de colocar a cabeça no chão e girar e tal. Eu fiz capoeira, né, cara? Caramba! Fiz capoeira. E a gente lançava esse passinho e tal, e aí tinha a galera, cada um com seu codinome, né? E aí, a galera, porque, tipo assim, hoje em dia é uma coisa muito polarizada. Mas antigamente, por exemplo, eu, as pessoas antes me chamavam de negro, né? Ah, pá, negro, neguinho e tal e coisa. Aí quando veio esse movimento do hip hop, né? Norte-americano e tal, aí eu peguei, eu me coloquei uma pileda. Aí a galera foi e pegou e está aí até hoje. Ó, ó pra você ver. Virou nome de empresa, né? Pois é, e por falar nisso, Blake, eu acredito que no decorrer da sua trajetória, você identificou dentro da sociedade alguma demanda pra você hoje prestar um serviço. Ou seja, você tem essa visão empreendedora que resolveu investir pra estar alcançando resultados e também pra estar dando um serviço pro pessoal que te acompanha. Hoje, qual que foi a dificuldade que você encontrou no decorrer da sua vida pra você ser empreendedor? Ou não teve dificuldade nenhuma, foi tudo mil maravilhas, você achou o serviço e tal? Quem dera, quem dera, quem dera. É, é, eu sempre digo, digo isso pras pessoas. É, pra você se lançar no mercado, é muito difícil. Muito. Você conseguir cliente, você ser reconhecido pelos clientes, ser indicado, até mesmo pelos lojistas, né? É muito complicado, cara. Por conta que, tipo assim, o mercado tá aí, cheio de vários. Então, é, é... O que que aconteceu? Eu sou de uma linha do que aprendi com os mais antigos, né? Um abraço aí pro Jorge Inflação, pintor aí da cidade. O Mirim, que foi um dos meus professores. Pede pra marcar essa turma aí, o pessoal que conhece, nos comentários, se eles tiveram em rede social. É, eles são dois antigos, né? O Jorge, eu acredito que tem, mas acho que o Mirim, eu acho que não vai ter. Então, pega o link aí e manda pra aí, viu, pessoal? Pode crer. Então, tipo assim, essas galera que me deu a oportunidade de tá aprendendo. Antigamente, você era... Eu comecei como ajudante. Isso, antes de eu ir pra Marinha e tal, Eu já tinha esse, essa pegada de levar o jeito pra coisa, sou muito detalhista nesse negócio. Então, tipo assim, aí lá atrás, cara, você vai aprendendo com os caras, vai aprendendo os macetes. E aí, o que que acontece? É, é interessante que eu tava fazendo um serviço no Banco Mercantil. Certo. Aqui da cidade. E eu tava, eu trabalhando... Patrocínio é nosso, o Banco Mercantil. Isso aí, eu dava uma foto. E o que que rola? É, o cara que eu trabalhava pra ele, ele tava fazendo o serviço em Pirapora. E aí, tava deixando o serviço aqui, ele chegava, passava o serviço pra mim e ia pra Pirapora. E aí, eu tava lá pintando e tal, tipo assim, as coisas, você tem, no início você tem muito medo. Certo. Essa que é a verdade, de você lançar... Dá um suio na barriga e tal, nem certeza, né? Isso, isso, isso. Você tem medo de errar e tal, com as amêndrias. Eu tô lá pintando, lá no banco, aí o, até o gerente, né, do banco. Eu acredito que ele era o gerente. Aí, ele chegou pra mim e falou assim, moço, cadê o rapaz aí do serviço? Eu falei, não, ele tá fazendo o serviço em Pirapora. Aí, ele falou assim, mas aí você fica aqui e você tá pintando o banco todo e quando a gente for acertar? A gente vai acertar com ele ou com você? Aí, eu falei, não, você tem que acertar com ele, que ele é o dono de serviço. Mas eu sei que tá fazendo o serviço. Você tem que se ligar nisso aí. Aí, eu peguei... O cara já jogou a luz ali, mais ou menos. Aí, eu peguei e deu uma despertada. Aí, tinha um segurança lá, o Vander, ele pegou e falou assim, cara, você é um cara que, a gente tá vendo o seu serviço aí, você é uma pessoa detalhista e tal, faz a coisa bem feita, por que você investe pra você? Aí, eu peguei, cheguei, cheguei em casa, troquei uma ideia com minha esposa e outra coisa que tem que ter, cara, você tem que ter uma pessoa do seu lado que te incentiva. Incentiva, né? Falar aí, pô, e isso, você vê hoje, a minha esposa trabalha comigo. Um abraço aí, Alessandra. Marca ela aí, né, Marcão? Vamos trazer ela aqui também, Marcão? Vamos trazer ela aí. Vamos trazer ela aí, Marcão. Ela é pioneira, uma das primeiras, uma das primeiras pintoras aí da cidade. Aplica papel de parede, vou fazer um mexão aqui, né? Vai sair caro, pessoal, pra cada chamada dessa aí de Marcão, já estão fazendo a contabilidade. Já estão a nem mil reais. Então, aí, cara, eu lembro que o meu primeiro investimento foi 70 reais. Comprei um rolo, uma espátula, aí arrumei, consegui arrumar uns cabos de alumínio, na época eu trabalhava no pronto-socorro, que eu também sou servidor público. Marcão é um leque, ó. Existe o Marcos, só vai aprender a fazer um clone. É, é presidente do sindicato. E aí, o que que rola, cara? Peguei esse material aí, cheguei no serviço e tal, mas não sei, eu falei, eu tô pintando, eu já pintava, mas agora eu tô pintando pra mim. e aí quem estiver precisando até uma enfermeira chegou e eu estou precisando pintar um quarto lá em casa, eu falei não, demorou é bom marcar, e aí cara eu lembro que no meu primeiro serviço pra mim a diária era 80 reais, e eu tinha feito investimento de 70 aí eu peguei e falei assim já paguei o que eu investi já estou no lucro de 10 aí ela falou assim não, aí minha mãe quer que pinta a sala, quer que pinta não sei o que pronto, aí o restante foi só lucro e aí, desembolando e aí o que eu foquei qual que é o diferencial da Marcos Black pintura e textura quando eu trabalhava com os caras eu via eles sempre falavam assim, cara eu preciso comprar uma escada articular pra levar aí eu preciso comprar um misturador porque a pessoa acha assim que é só abrir a lata e e pintar, né e tal então tipo assim eu comecei a focar em ferramenta e sempre acompanhando aí entrei no grupo de pintores de que que tem aí pintores de Minas Gerais pintores do Brasil então você constantemente se atualiza Marcão sobre as paradas ah, sim, cara porque tipo assim, cara o mercado tá aí, né sempre tá mudando entendeu e e as coisas estão tudo interligadas porque, por exemplo tinta é derivada de petróleo então sobe aí você tem que tá aí uma coisa tá puxando a outra e o o o que a gente quando você é ajudante você por exemplo você lixa na mão aí pô no final não tem muito naquela época não se preocupava muito com EPI né que é uma coisa muito importante galera usa EPI cara porque tipo assim a gente já perdeu aí amigos aí colegas profissionais aí porque no passado eles não focaram nessa questão do EPI negligencia né e aí cara dá problema de pulmão dá problema de pele entendeu irritação eu lembro do do saudoso Eliseu que teve uma vez que eu cheguei no quando eu trabalhava no pronto-socorro ele chegou lá com tava intoxicado ele parecia um bulldog assim cara você nem reconhecia o cara e tal e a questão de você focar e se preocupar com essa questão de segurança porque acontece muito acidente cara no serviço serviço de pintura qualquer serviço entendeu mas serviço de pintura tipo assim muitas das vezes você tá ali perto da rede elétrica então você tem que ter um tipo de ferramenta que evita você ter um choque você embaraçar com uma escada muito grande você tá aí na escada de metal passa aí você embaraça se não fica aí tal então tipo assim eu uso eu gosto muito de estudar sobre isso pesquisar sobre isso e aí hoje eu tenho máquina de pintura de parede eu tenho lixadeira eu tenho misturador eu tenho aspirador de pó pra né deixar o aí tem tem hoje aí uns plásticos filme que você isola janela isola o móvel do cliente pra não porque no passado tinha muito pintor faz muita bagunça né serviço de pedreiro então tipo assim eu tive essa essa visão e de procurar aqui agora tá chegando algumas coisas entendeu tá chegando lixadeira tá chegando esses plásticos filmes inclusive aí aí a galera da Casa das Tintas que tem escutado aí as dicas do Black aí valeu mesmo aí pelo apoio aí tem que fazer um mexer e se vocês estão gostando das dicas do Black nós podemos criar um canal aqui né Black o Clássia Black aqui só pra dar dicas é isso aí eu falando um pouco sobre segurança um pouco sobre sobre as ferramentas que tá aí no mercado e tal então tipo assim cara eu foquei muito nisso e isso além de trazer uma facilidade desenvolve mais o seu serviço traz qualidade também pro serviço entendeu então esse é um dos diferencials que a Max Black pinturas e textura eu vou sempre fazer esse mexinho aqui já tá no cachimbo pessoal a Max Black pintura e textura faz isso aí então tipo assim você tem que investir em ferramentas eu falo pra galera uma vez eu tava num bar e aí o cara chegou e eu tomei um susto o cara falou assim cara eu sou seu fã caramba eu falo assim não cara eu vejo você trabalhando você faz uns vídeos e tal e tem umas ferramentas meu sonho eu falei não cara isso aí eu comecei lá de baixo eu era ajudante então se eu conseguir você também consegue e tal e vou dando a dica aí eu pego o nome do cara aí eu vou mercado livre aqui tem um mercado livre é patrocinador é mercado livre patrocinador não monta a estrutura toda por conta que tipo assim a gente comprava muita coisa muita ferramenta principalmente tem uma máquina que é essa a máquina airless que ela pinta parede usa tinta tira a tinta lá do balde lá da lata lá e você projeta ela na na parede e os bicos dela são muito caros 300 reais umas coisinhas assim e aí você comprava na aí o nome é complicado vai alexpress aí você comprava lá nessa ideia alexpress é aí aí agora com né a gente tem lá da China Marcos saia lá a China foi lá do outro lado da serrinha aqui da Pau é xing 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 não mas tinha muita coisa que é que é Europa Europa eles mandam fazer tudo lá na China também tudo lá na China aí cara essas paradas eram baratas e agora essas taxações aí o negócio o bicho cobrar né Marcos mas tá bacana eu observei que além de empreendedor né e pintor tem o Marcão que é servidor tem o Marcão que é músico tem o Marcão que isso me interessou já trabalhou na marinha já prestou serviço lá na marinha é cara eu eu alistei aqui na capitania do esporte aqui Pirapora e eu eu fui fui até velho eu fui pra lá eu tinha 19 anos de idade e como é que foi a experiência lá Marcos disciplina o que que acontece quando eu entrei na banda de música aqui da cidade com 14 anos de idade tô com 46 lá se vão 32 então aqui o maestro da banda era um capitão de polícia e aqui na época saudoso João Evangelista e e na época também começou uma fanfarra aqui também com o saudoso sargento Marcelino então tipo assim é eu já tive uma experiência assim com disciplina porque a fanfarra era um sargento reformado da polícia que 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 tocava e na na banda de música era um capitão da polícia também e ali eu tenho eu falo mesmo eu tenho uma uma eu falo que eu tenho uma vida antes e depois da banda de música porque a banda tinha muito desse negócio a banda a banda eu aprendi é questão sobre disciplina sobre é respeito sobre família sobre sobre é companheirismo e tal além da da música entendeu eu queria mandar um abraço aqui pro o maestro Edmilson ele chama Edmilson foi ele que me viu ele me viu na fanfarra eu e o meu compadre Alex Alex Palitão ele me viu no lá e me convidou porque a banda tava precisando e tal e me convidou pra ir pra banda então tipo assim quando eu fui fazer a fui fazer a entrevista porque você é a lista aí você vai na época você ia lá porque aqui em Pirapora não era uma zona de seleção aqui é a zona dispensável então por isso que eu listei lá e quando eu fui fazer lá quando foi fazer a entrevista tava indo bem eu trabalhava na empresa aqui que hoje chama hoje é Sada Siderulha mas antigamente era Minasso patrocina nós isso e é isso aí 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 você vê que eu sou uma pessoa que rola muito na cidade e aí o que que rola cara nessa empresa eu trabalhava no Esmeril e aí lá chama de rebarbação e aí cara isso tem um problema na marinha porque tipo assim a gíria de marinha o cara rebarbado é um cara que gosta encrenqueiro entendeu aí eu cheguei lá tô na entrevista lá e o cara você é o que eu falei assim eu sou rebarbador vixi o tenente ouviu pra mim você o que é o trabalho ele me explica isso aí não porque eu trabalho na empresa lá um Esmeril ah tá você trabalha no Esmeril os caras cariocas aí eu falei não rebarbado não rebarbado é o cara que gosta de confusão eu falei comecei mal aí ele tá indo lá o negócio tá indo bacana e tal aí eu falei assim cara o meu sonho era servir né e eu peguei e falei assim cara será que eu não vou passar não aí eu peguei e dei um de jogo sem braço né eu peguei de alguém um jeitinho brasileiro é eu falei assim lá na Marinha tem banda eu sabia que tinha lá na Marinha tem banda não tem toda instituição militar tem uma banda tem o corpo fuzileiro por quê falei assim não porque eu sou da banda de música lá na minha cidade José Evangelista você é evangélico eu falei assim não eu sou do Ganon aí aí ele ah não não mas lá tem banda Itália e coisa aí beleza aí o cara você toca na banda é a banda ela é regida por um capitão de polícia Itália e coisa tem um sargento lá da percussão que o sargento Marcelino ele lá não não o papel foi assim não não rapidinho você tá aprovado pode ir pra lá e eu falei e aí cara eu fui e eu vou falar com você uma das uma das melhores experiências que eu tenho na minha vida é um foi uma lição de vida fui servir no Rio de Janeiro caramba Rio de Janeiro tipo assim pra uma pessoa que que o lugar mais longe que tinha foi em Pirapora caramba mas você saiu da cidade mais famosa que tem aqui no norte de Minas é terra do sol nós vamos fazer ela mais famosa no país e no mundo no país e no mundo igual você falou terra do sol e tem um sol pra cada habitante aqui é interessante que é o seguinte antigamente todo mundo reclamava do sol isso todo mundo reclamava do sol planta morrendo todo mundo queimando você vê eu sou todo negão pão do sol aí o que acontece vem um cara e fala olha pra cima e desenvolveu esse negócio que dá grana e tipo assim era uma coisa assim você vai ligar você ligava a televisão aí você ia ver telejornal ia falar da palma moxa era só sol e boas era só pico aí cara aí tem um dia que tava falando sobre um uma fazenda de energia solar aí eu falei pô velho que viagem que é isso aí as placas que ficam num curral como é que funciona essa ideia aí foi foi um dos primeiros aqui né uma fazenda aí e aí depois veio esse negócio aí pra cá e aqui veio até um pedaço do nordeste eu falo que eu gosto muito de viajar pro nordeste aí veio um pedaço do nordeste pra cá e vai ficar aí né Marcão vai ficar uns descendentes aí porque o pessoal fala o seguinte aqui né o vaso da palma tem porque o nosso nosso pessoal o que é diferenciado isso diferenciado não adianta vir falar aí que é a pirapora não o povo da palma é diferenciado porque dizem segundo reza a lenda que na época que quando foi introduzir aí a Itamagnese Itamagnese nordeste que hoje agora tem outro nome já mudou todo nome aí foi foi ver a rima pra ir e tal então esse e esse pessoal que veio montar tinha muito chefe e aí os caras eram alemão italiano entendeu espanhol e tal e aí quando eles foram embora aí surgiu esse povão aí misturado alemão que fica de tocado mas antigamente a gente via muito na sua agora tá vindo aqui vamos chamar o povo pra vir no podcast aí bacana aí quando é hoje cara vem outra empresa você vê a história se repete vem outra empresa aí vem a galera do nordeste agora vamos ver o que que isso aí vai dar coloca a mistura que vai dar é vai dar vamos ver se não consegue chamar alguém do nordeste pra vir aqui no podcast o pessoal aí do Piauí Maranhão Ceará que eu trabalho na rodoviária então eu vejo eles chegando quando eu vejo o cara falou diferente maninha eu falei Zopone irmão ele gale pode crer ele se conhece tem um alojamento ele se chama carangirou eu sei que é bom o Marcão agradecer o pessoal que tá nos acompanhando ali pedir né pra compartilhar a live com nossa troca de ideias aqui e se o pessoal tiver sugestão de alguém pra gente tá trazendo aqui assim como de assuntos pra gente tá abordando aqui no decorrer dos nossos podcasts coloca aqui nos comentários por favor pessoal e se vocês querem ser um dos nossos apoiadores o pessoal que o Marcão falou aí tá ajudando a gente entra em contato conosco aqui por favor e pessoal e já caminhando aqui Marcão pra reta final e olha que nós não falamos sobre tudo nós vamos fazer o convite pra voltar aqui depois vai ser o Marcão de cada vez vai vir o Marcão agora veio o Marcão empreendedor né agora pode vir o Marcão aí do pode vir o o músico pode vir aí o servidor público e pode vir o que eu também tô presidente do sindicato também pode vir eu como sindicato então se vocês estão acompanhando e querem ver o Marcão aqui mais vezes como presidente como servidor como tocador da banda lá enfim coloque nos comentários por favor e Marcão já caminhando pra reta final além de te agradecer por ter disponibilizado um pouco do seu tempo pra tá vindo aqui trocar uma ideia com a gente é uma mensagem final que você gostaria de deixar pro pessoal que tá aqui que às vezes alguém esteja iniciando um empreendimento como você iniciou e tá aqui buscando uma mensagem pra tá continuando com o seu trabalho ou uma mensagem de vida mesmo pro pessoal que nos acompanha aqui então cara eu sou eu sou uma pessoa muito otimista entendeu e eu gosto de passar a minha experiência de vida né pro pro pras pessoas e o que eu falo pra pra aquela pessoa que tá começando principalmente começando o seu serviço seja vendendo um amendoim seja fazendo bolo no pote tal e coisa invista dê o seu melhor entendeu acredite que vai dar certo e faça procure fazer diferente porque e fazer igual já tem um monte mas você tem que se você quer se você quer que seu negócio dê certo você tem que procurar fazer diferente entendeu e não desista do seu sonho essa aí é a mensagem que o Marco Antônio o Marco Antônio tem pra dar aí pra vocês e qual que é o slogan da sua empresa lá Marcão Marcos Blacks e Textura isso Marcos Blacks e Textura acompanha a gente lá na nossa página lá no Instagram vocês vão lá ver o nosso trabalho lá e precisando da gente aí é só chamar pessoal com a mensagem Marcos agradecer mais uma vez por ter disponibilizado um pouco do tempo pra estar vindo aqui trocar uma ideia com a gente agradecer todo mundo que nos acompanha aqui e que nos ajuda de alguma forma valeu pessoal e até os próximos episódios viu brigadão valeu galera